Estados Unidos da América, Reino Unido e Austrália alertam para risco de atentado iminente no aeroporto de Cabul. Quase 90 mil pessoas já foram retiradas do Afeganistão desde que o Talibã retomou o poder. Ao menos 250 mil afegãos que trabalharam para os Estados Unidos da América ainda não foram evacuados, diz Jornal. Assista agora em Últimas Notícias Estados Unidos, Reino Unido e Austrália divulgaram alertas simultâneos nesta quinta-feira, 26, e pediram a seus cidadãos que abandonem imediatamente a área do aeroporto de Cabul, capital do Afeganistão, devido a uma ameaça terrorista contra o local. As informações obtidas ao longo da semana são cada vez mais sérias e fazem referência a uma ameaça iminente e grave, afirmou o secretário de Estado britânico das Forças Armadas, James E. Apey. É uma ameaça muito séria, muito iminente. Entre as ameaças, estão um possível ataque do Estado Islâmico, veja mais abaixo. O aeroporto internacional Amid Karzai é a única porta de saída do país para milhares de estrangeiros e afegãos que tentam, desesperados, embarcar nos voos de retirada organizados pelos países ocidentais. Quase 90 mil pessoas já foram retiradas do Afeganistão, desde que o Talibã retomou o poder, em 15 de agosto, mas uma multidão ainda se aglomera dentro e ao redor do local, inclusive em valas, veja no vídeo abaixo. Segundo o jornal The New York Times, ao menos 250 mil afegãos que trabalharam para os Estados Unidos da América ainda não foram evacuados do país e o atual ritmo de retirada não é suficiente para retirar todo mundo até o dia 31, prazo final para a saída. A estimativa é baseada em relatórios sobre o emprego de afegãos, que são publicados anualmente pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América analisados pela Associação dos Aliados em Tempo de Guerra, grupo que defende os afegãos que trabalharam para os Estados Unidos da América e pesquisadores da American University. Veja também. Não siga para o aeroporto internacional Amid Karzai de Cabu, alertou o Ministério das Relações Exteriores Britânico em seu site. Há uma ameaça elevada e permanente de ataque terrorista. O ministro da Defesa da Austrália, Andreu Asti, declarou que o risco de um ataque suicida com explosivos é muito elevado. Já o Departamento de Estado americano citou ameaças de segurança, mas não deu quaisquer detalhes. O desespero aumenta com a redução dos voos disponíveis para a saída do país e a aproximação do prazo de 31 de agosto, estabelecido pelo presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, para a retirada total do Afeganistão. Vários países solicitaram aos Estados Unidos da América para adiar a saída definitiva do Afeganistão, para permitir a saída de todos os estrangeiros e afegãos sob sua proteção, mas Biden negou o pedido. O Talibã já disse reiteradas vezes que não aceitará a prorrogação do paso. Entre os motivos, Biden apontou aguda ameaça terrorista do braço regional do grupo terrorista Estado Islâmico, responsável por alguns dos ataques mais violentos no Afeganistão e no Paquistão nos últimos anos. O grupo terrorista massacrou civis nos dois países em mesquitas, santuários, praças e até hospitais, além de ter executado ataques contra muçulmanos de alas que considera hereges, incluindo os chiítas. A cada dia, as operações suscitam um risco suplementar para nossas tropas, disse o presidente americano, citando a probabilidade de um atentado do Estado Islâmico em Cabu. O inimigo número um dos Talibãs visa o aeroporto para atacar as forças americanas e aliadas, bem como civis inocentes. Embora o Estado Islâmico e o Talibã sejam sunitas radicais, os dois grupos extremistas são rivais. O Estado Islâmico criticou o acordo de paz entre Estados Unidos da América e Talibã assinado em 2020, que estabeleceu as diretrizes para a retirada das tropas estrangeiras, e acusou os talibãs de abandonar a causa jihadista. Veja também. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí E aí E aí